E aí pessoal, aqui é o Varela trazendo mais um GC2F aí, hoje eu tô trazendo novamente aqui o método de tá bugando aqui no escritório executivo, beleza? Então pra quem não sabe vamos aos requisitos aí, tô na sessão por convite, né? São vir aqui, estou registrado no seguro-service, vão vir aqui em opções ocultar, serviços, vão deixar tudo personalizado aqui, beleza? Aí pessoal, vamos aos requisitos aqui, vocês vão ter que ter um escritório executivo, pode ser qualquer escritório, né? E aí também uma garagem executiva, pode ser a executiva 1, né? Pra você tá fazendo, pra você estar bugando no escritório, beleza? E aí pessoal também, como sempre, né? Pra quem não sabe ainda, tem que ter um bunker, pode ser qualquer bunker, né? E dentro do bunker, o centro de operações móvel com espaço 3, armazém pessoal de veículos, ok? Pra você tá armazenando o carro que vai pegar do amigo aqui, beleza? E aí pessoal, uma boate, pode ser qualquer boate, e aí pessoal, vão vir aqui renovar, vão vir em armazém, e vão tá comprando aqui a garagem B2, beleza? E já aproveita e coloca carros grátis lá na B2, porque você vai precisar chamar um carro, um veículo, qualquer veículo, pode ser um veículo grátis, lá da B2, pra você tá caindo no limbo lá, beleza? Aí você vai tá, você vai tá bugando lá na B2, beleza? Então precisa ter pelo menos um carro lá, um veículo pra bugar, ok? Então pessoal, e aí pessoal, vai ter a parte do amigo, a hora que você nascer invisível, fora do mês e bem, que ele vai vir aqui, ópteos, GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, e vai vir aqui em missões, ele vai subir nesse lobby de um serviço titânico, ok? Aí você vai juntar seu jogo, e vai tá desbugando, tá bom? Então pessoal, vou entrar aqui no meu escritório, vou entrar na executiva 1, aí carregou, aí vocês vão encostar aqui na porta do elevador, e na sequência eu vou tá apertando options, x e touch pra abrir o mapa, né? Isso aqui, e vão vir em qualquer missão aqui, né? E vão tá confirmando o quadrado, e x pra tá entrando na missão, beleza? Então vamos lá então, confirma pra entrar no escritório, e abre o mapa e vai na missão, ok? Então vamos lá. Confirma, e confirma o x. Você vai subir pro lobby, a hora que você subir pro lobby da missão, você vai aguardar em segundinhos até dar a opção de tá saindo, né? Já deu a opção de sair, ó. Você vai sair no bolinha, e dando certo, você vai nascer invisível pro lado de fora do Maze Bank, ok? Ó, totalmente invisível. Agora o meu amigo vai entrar no serviço titânico. Beleza? Meu amigo já tá entrando lá, a hora que ele entrar, ele já vai, já vai me avisar. Beleza. Então pessoal, a parte do amigo é só essa, ele vai entrar no serviço titânico, e você vai juntar seu jogo. Agora eu vou no Options, GTA Online, Jogadores, e vou confirmar pra juntar seu jogo, ok? Confirma todos os alertas, ó. Você vai subir, e a hora que descer, você já vai estar desbugado, ok? Então pessoal, agora o que vocês vão fazer aqui, vocês vão ligar pro mecânico, e vão estar pedindo aquele carro da B2, né? Que você armazenou lá, pra poder, e até na boate, né? Vou vir aqui na boate, B2. E pode estar pedindo qualquer, qualquer carro aqui. Vou estar pedindo isso aqui mesmo. Sobra pra bugar mesmo, né? Aí já chegou aqui, meu veículo. Agora vocês vão marcar onde é que é a minha boate. Aí é só tá levando esse carro lá. Então tô fazendo esse vídeo aqui, sem corte. Então não pule o vídeo, né? Não passe o vídeo aí, pra vocês estarem pegando aí, esse método aqui, que eu já trouxe no canal, e ele ainda continua, funcionando, beleza? Aquele método lá também, de bugar na boate, voltou, né? Então aproveite. Esses aqui são, os métodos mais legais, pra, que eu acho melhor, né? Um dos melhores métodos, é o da boate. E esse daqui, do escritório Meis e Dentes. Então você pode estar bugando aí, pra pegar carro do amigo, no método que você achar melhor aí, né? Que seja melhor pra você, tá bugando aí, pra pegar carro do amigo, ok? É, eu vou aqui na boate ainda. É assim que eu chegar na boate. Aí, pessoal, chamei esse veículo da B2. Então é na B2 que eu vou, tá entrando com ele aqui, beleza? Se você pedir da B3, entra com o veículo na, na, na garagem que você pediu ele, ok? Então, pessoal, aqui é fácil, né? Vou colocar aqui, ó, na entrada da, da B2. Ó, X e triângulo, ó. Cair no limbo, né? Vou nascer no meio da rua aqui, o carro vai andar sozinho. Aí, se você tiver a RC bandita, você vem aqui em inventário, e solicitar a RC bandita. Saiu piscando, já está totalmente pronto, bugado, ó. Piscando, né? Já tô bugado, pra tá pegando o carro do amigo, ok? Então, método bem tranquilo aí. Agora aqui, você pode estar tirando todas essas bandeirinhas aqui, né? Essas missõezinhas. Agora o meu amigo vai me chamar pro apartamento dele. Olha, ele já mandou o convite. Agora eu vou lá, vou entrar piscando e sair piscando também. Beleza, pessoal? Então, aproveita, deixa aquele like pra fortalecer aí, né? E se inscreve quem não é inscrito aí. Beleza? Então, vou sair aqui. Ó, tô piscando. Então, estou totalmente... Opa! Vou jogar uma carona com esse carrinho aí. É estampa brinquedo, né? Tá top, hein? Então, pessoal, aproveite aí e pega carro do amigo aí. Né? O local é ali mesmo aonde a gente faz o glitch, né? Dos antigos GC2F que acabou voltando aí, né? Beleza. Agora eu vou pedir meu carro aqui. Quer dizer, meu centro de operações móvel. pra estar dando continuação aqui no glitch, né? Tá dando continuação aqui no glitch, né? Solicitar. Você deve aguardar o com spawnar aqui. Provavelmente vai spawnar aqui na rua de trás aqui. Né? Aqui, spawnou. Beleza. Valeu. Agora aqui sim, pessoal, só está pedindo carros grátis, né? Então, vou estar ligando com o mecânico. Vou estar pedindo aquele carro grátis lá. Pra mim perder, né? Aqui, ó. LG R8. E aqui, pessoal, o sistema voltou do mesmo jeito que era, né? Que foi tirado aí, que você não... Você tinha que spawnar aqui e já spawnar triângulo, né? Pra teleportar dentro do carro. Só que agora acabou voltando aí. E você consegue ficar invisível de novo. Novamente, beleza? Então, meu amigo vai entrar aqui no carro, vai segurar o óptimo de triângulo. Vai ficar nessa tela aqui. E eu vou lá na traseira do meu com. Então, pessoal, o método acabou voltando aí, né? Esse sistema aqui. Então, aproveite aí e pega carro do amigo. Seta pra direita, armazém lotado. Eu botei algum carro aqui. Não tem problema nenhum. Vou dar ré. Sai do carro. Faz o Franklin, né? Sai no alerta. Aí, aqui, pessoal, entrar sozinho. Aí, aqui dentro, conta cinco segundos. Aí, seta pra baixo. Analógico pra cima. Sai na bolinha. Invisível. Pode correr no carro, ó. Novamente, ó. Triângulo. E pegou o carro. Olha que facilidade. Então, o método voltou aí de novo. Né? O antigo GC2F aí. Voltou. Então, aproveite, né? Olha que carro top, hein? Olha que lindo, cara. Show, hein? Vou ficar até com a minha roupa azul aqui pra combinar. Beleza? Então, pessoal. Então, aí, ó. É o GC2F aí. Voltou de novo aí. Bugando. Lá no Maze Bank, na boate. Então, aproveite. Deixe seu like. Se inscreva. E compartilhe. Valeu? Valeu pela força aí. Tamo junto aí, mano. De boa. Valeu aí pela força. Até mais. Falou. Fui.